Entrevista com o treinador Argel Fux, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Novo Horizontino neste sábado no Estádio Santa Cruz. Professor, a primeira pergunta para você. Qual o argumento para tranquilizar o torcedor do Botafogo e garantir que contra o líder do campeonato, o time tem potencial para vencer se não conseguiu derrotar o pior time da Série C e está a três jogos sem vitória? Olha, cada jogo é um jogo, essa é a grande verdade. E a gente sabe que é um jogo importante, matematicamente ainda nós temos chance, nós somos otimistas por natureza e trabalhamos para isso todo dia. Sabemos da nossa responsabilidade, estamos vivos no campeonato e vivíssimos no campeonato, são 12 pontos a jogar ainda, nós estamos cinco atrás do Ituano, nós temos um confronto direto com o Ituano. Se a gente ganhar o confronto direto lá com o Ituano, fazer o que a gente fez aqui no primeiro turno e ganhar o jogo deles lá, a diferença cai para dois. Então, eu acho que nós temos que pensar jogo a jogo, cada jogo para nós é uma decisão, é um jogo importante, pegamos o líder do campeonato. Fizemos uma boa partida lá em Novo Horizonte no primeiro turno, faltou nós ser um pouquinho mais efetivo, esperamos que nesse jogo aqui de amanhã a gente possa ser efetivo, possa voltar a jogar bem. A nossa equipe gosta desse tipo de jogo, jogo grande, clássico do futebol paulista. Então, não tem nada perdido, nós estamos no páreo, nós estamos na briga, o campeonato é longo, o campeonato é difícil. Já ganhamos aqui do time que era invicto, dentro do campeonato brasileiro que foi o Criciúma, já ganhamos aqui do Ituano, que vinha de seis, sete, de cinco vitórias seguidas, seis vitórias seguidas. Já ganhamos jogos importantes e agora mais um jogo importante, aí precisamos sim e temos capacidade para fazer isso. Cada jogo é um jogo e nós precisamos buscar essa recuperação, fazer o dever de casa. Lembramos bem que no primeiro turno nós acabamos sofrendo gol lá aos 47, 48 do segundo tempo. Quem sabe agora a gente faz o gol, ou no começo ou no fim, o importante é a gente fazer o gol. Então, eu estou muito confiante, muito tranquilo, sabemos da dificuldade que é o jogo, mas a gente gosta desse tipo de jogo. E esse jogo é um jogo que a equipe geralmente aborda muito bem. Margel, segunda pergunta, com a vitória do Botafogo, o caso de uma vitória do Botafogo diante do Novo Horizontino, o empate do Ituano contra o Figueirense recoloca definitivamente o Botafogo na briga. Este elenco depois consegue a proeza de espelhar os resultados do Ituano até a última rodada e definir lá contra o Ituano? Veja bem, nós não podemos pensar nos outros jogos, nós temos que pensar no jogo do Novo Horizontino, jogo de amanhã. Não pensar no jogo do Criciúma, do Ituano, não. Matematicamente, é só fazer a matemática do futebol. São 12 pontos para jogar. Nós estamos cinco atrás, sendo que um desses cinco nós vamos jogar lá na casa deles. Então, a gente tem um confronto direto com o Ituano. Então, nós temos que pensar jogo a jogo. A gente não faz projeção, ficar pensando lá na frente de o que vai acontecer. Não, nós temos que fazer o nosso. O melhor resultado sempre é o nosso. Nós precisamos é fazer o nosso resultado, jogar e ganhar, e jogar bem. Isso é a nossa responsabilidade. Então, a equipe está tranquila, nós estamos tranquilos, trabalhamos bem essa semana, trabalhamos forte essa semana. Temos um grupo aí, em totais condições, de buscar um resultado importante dentro de casa. Porque eu vejo um equilíbrio muito grande dentro do campeonato. Você vê que há um equilíbrio muito grande. Então, nós não podemos nos preocupar com o que vai acontecer lá. Figueirense e Ituano, por exemplo. Jogo duro, jogo difícil. Nós jogamos lá contra o Figueirense, é muito difícil jogar lá. O Ituano jogar lá também vai ser difícil. Para o Figueirense vai ser difícil. Então, nós vemos aí seis equipes, digamos assim, brigando por quatro vagas. Acho que o Novo Horizontino está bem encaminhado. O próprio Criciúma está bem encaminhado. Ipiranga está bem encaminhado. Então, são três equipes aí brigando por uma vaga. Nós, o Ituano e o Figueirense. Então, nós temos que pensar nesse jogo. Esse é um jogo importante. Nós estamos sete pontos atrás do líder, que é o Novo Horizontino. E a gente ganhando, a gente diminui. Então, o futebol, tudo pode acontecer. E matematicamente, nós temos muita chance. São 12 pontos para jogar e nós estamos cinco atrás. Então, nós temos que pensar o nosso resultado aqui contra o Novo Horizontino. O melhor resultado sempre é o da nossa equipe. Ajão, você tem desfalques na defesa. E o que o Botafogo pode melhorar do meio de campo para frente? E se tem novidades? Não. Desfalque, para mim, desfalque, lesão, cartão, suspensão. Isso não é desfalque. São coisas que acontecem. Aqui nós trabalhamos com o grupo inteiro. Todo mundo está preparado para jogar. Independente da idade, independente de ser mais conhecido, menos conhecido, ganhar muito, ganhar pouco. Isso para nós não importa. Se é novo, se é experiente, se é rodado, se não é rodado. O que importa é o que está jogando, o momento de cada jogador. Claro que nós precisamos jogar mais. Claro que nós vamos precisar jogar mais amanhã. Principalmente em relação à última partida que nós jogamos lá contra o Oeste. Nós não fizemos uma partida boa. Não fomos efetivo, não conseguimos fazer o gol, as chances que nós criamos. E também não criamos muito. Então, o que nós precisamos é jogar. Agora, isso não é uma coisa do outro mundo. Porque a nossa equipe já jogou. Então, não vamos colocar desculpa em desfalque. Porque o fulano machucou, porque o fulano está fora, porque o outro... Não. Aqui nós precisamos, pelo grupo, nós vamos colocar o que nós temos de melhor. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo amanhã. Não tenho dúvida nenhuma disso. Um adversário duro, um adversário difícil, um adversário que tem muita qualidade. E isso motiva muita gente também. Isso é uma motivação mais. É um clássico. Nós jogamos duas vezes contra o Novo Horizontino, uma no Campeonato Paulista. Onde nós estávamos ganhando até o último minuto do jogo. Estava ganhando 2x1. E foi naquele jogo que a gente se salvou no Campeonato Paulista. Com uma rodada de antecedência. As pessoas, às vezes, têm a memória um pouco curta. Mas foi esse jogo lá que o Novo Horizontino brigava para classificar, para não depender do jogo do Corinthians. E nós precisávamos empatar ou ganhar para, matematicamente, a gente estar fora. E a gente estava ganhando o jogo 2x1 até o último minuto. E acabamos tomando um empate 2x2. Depois, foi um jogo muito equilibrado. Nós fizemos uma grande partida lá no primeiro turno. Um jogo igual. Poderíamos nós ter ganho. Poderíamos eles ter ganho como eles ganharam. No último minuto, de novo. Então, é muito equilíbrio. Então, é um clássico. É um jogo grande. E a gente espera fazer uma grande partida. Jogar um bom futebol. Ser um pouco mais decisivo. Criar um pouco mais. Ter um volume maior. Criar mais chances. Ser mais efetivo. Não adianta só você criar chances. Nós massacramos aqui o Paraná. Tivemos 5x6 chances claríssimas de gol. E fizemos apenas um gol. Então, nós temos que criar as chances que nós estamos criando. E ser efetivo. E matar o jogo. E quando você mata o jogo, te dá uma tranquilidade maior. Então, a gente tem certeza que... E está muito confiante. Está muito tranquilo. Que a gente vai fazer uma grande partida amanhã. E vai buscar a vitória. Hoje a última pergunta. Mudando um pouco de assunto aqui. Que veio a pergunta. O Botafogo não tem mais chances na Série C. Você assume o time na Copa Paulista? Independente de sim ou não da classificação do Botafogo para a segunda fase. Qual a sua autocrítica do seu trabalho feito até aqui na Série C? Isso não é a hora de falar nisso. Nesse momento, nós temos que pensar no próximo jogo. Abraço. O Botafogo não tem mais chances na Série C. O Botafogo não tem mais chances na Série C.